No vídeo de hoje eu vou te ensinar dois macetes para vocês resolverem contas chatas, contas desagradáveis de fazer. Aquela conta que só de você bater o olho você pensa, ah, droga, vou ter que fazer essa conta, vai dar um trabalhão. Apesar de serem contas simples, são contas trabalhosas. Olha esse exemplo aqui, 701 menos 452. Você vai fazer 1 menos 2? Não dá, vai ter que pegar emprestado. Depois você vai ter que pegar emprestado do 7 para o 0, você vai ter que pegar emprestado um monte de números e poderiam ser números maiores. Olha esse outro exemplo aqui, 224 dividido por 28. Você vai tentar fazer aqui no 2, não dá, fica menor que 28. 22 é menor que 28, você vai ter que fazer direto, 224 dividido por 28. Vai ter que ficar testando qual número que se você multiplicar por 28 vai dar 224. Isso é cansativo, gera uma perda de tempo, esforço mental. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que esse tipo de conta vocês vão resolver de uma forma muito mais tranquila. Olha essa quantia aqui, 701 menos 452. Você vai subtrair 2 de 701 e também subtrair 2 de 452. Vai ficar assim, 699 menos 450. Olha só como que é uma ponta bem mais agradável de fazer. Você não precisa pegar emprestado 9 menos 0, 9. 9 menos 5, 4. 6 menos 4, 2. Esse outro exemplo aqui agora, 224 dividido por 28. O que você vai fazer malandramente quando você vê esse tipo de conta? Você vai pegar, vai botar o 224 sobre 28 na forma de fração e vai vir cancelando. Você vai dividir primeiro por 2. Por 2, dá 112 sobre 14. Por 2 de novo, dá 56 sobre 7. 56 dividido por 7 é 8. A tabuada tem que estar na ponta da língua. E não deixa de se inscrever no canal e acionar o sino das notificações para vocês continuarem recebendo dicas como essa. Valeu, gente! E aí E aí